Olha quem chegou, meu papi! Oi, meninas, tudo bem? Eles não vão se desgrudar mais. Você mesmo, pai da Dulce? Senhora, vai me desculpar, mas eu não só vou tirar foto como eu vou postar esse momento. Você já falou pra ele da festa, da apresentação? Eu vou contar pra ele e vou chamar a irmã Cecília pra te ajudar a arrumar as malas, tá bom? E eu fiz! Eu acho que você já tem tudo o que você precisa pra poder passar esses dias todos com o seu papi. Irmã Cecília, você é minha melhor amiga feminina. Você também é minha melhor amiga feminina. Licença, Mário. Oi, Nato! Desculpa, Madri, eu queria pedir um favor pra senhora. A senhora não permitiria a irmã Fabiana dar uns ensinamentos de canto pra ele? Foram os domingos, tudo bem, é só falar com a irmã Fabiana. A festinha do dia dos pais já é semana que vem, não é? Eu vou ter meu pai na festa dos pais da primeira vez. Não vai ser mais a festa dos tios. O papai me ama com o coração inteiro. Um amor entre pais e filhos é o maior que existe. O papai é tão lindo. Agora, todo dia que você se despedir do seu pai, manda pra ele um beijo. Esse beijo que voa... É aqui a casa do mais novo, futuro, super estar da música sertaneja. Vocês gostam de bolinho? A gente não precisa nem gostar. Se sobrar, eu vou comer tudo mesmo. Meninos, a irmã Fabiana trouxe uns bolinhos, ó. Que estão com a cara ótima. Mais tarde, a gente prova. Espera só mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente come com todo mundo. Mas eu quero! Puxa vida, estavam tão saborosos. Sou contra o desperdício. Que não mata e engorda. Que lenço mais lindo. Só pode ser da Tia Perucas. É porque aquele lenço que a Dulce Maria tá na cabeça é da Nicole. Eu não quero que ela use nada dessa mulher. Você deve ser a famosa Dulce Maria. E você? Quem é? Você deve ser a famosa Dulce Maria.